Olá, seja bem-vindo ao Papo Cidadão. No programa de hoje vamos falar sobre obesidade, doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. Mas antes do bate-papo, vamos conhecer histórias de quem enfrenta as dificuldades diárias por estar acima do peso. Acompanhe. É constrangedor. Uma das medidas que a gente usa para a gente saber se o paciente tem obesidade ou não é o IMC, que é o índice de massa corpórea, que é quando a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Aí a gente vai achar um número. Se esse número estiver maior do que 30, a gente já disse que o paciente é portador de obesidade. A obesidade tem classificações. Então você tem a obesidade leve, a obesidade moderada, a obesidade grave, a super obesidade, a super, super obesidade, etc. No Brasil, o mais comum é a obesidade moderada e a obesidade mórbida. A obesidade é uma doença crônica de causa multifatorial. Então ela é causada por diversos fatores. Então nós temos fatores genéticos, fatores familiares, comportamentais, psicológicos. Ela pode ser inclusive secundária a algumas doenças endócrinas, por exemplo, né? E ela está associada, pelo menos, possíveis 200 outras patologias. Às vezes você vai atrás do emprego e às vezes eles não pegam você por causa que você é gordo demais. Eles olham assim e pensam que você não dá conta de trabalhar. Aí vai jogando você para outro lugar, para outro lugar. Até onde você encaixar. A pessoa dá uma chance para você mostrar que pode, né? Senão fica... Você vê que é preconceito, entendeu? É chato você falar, né? Onde você chega, você percebe os outros ficam cochichando, aquele negócio. É chato. Aí a sua autoestima vai lá embaixo. O estigma social que a obesidade traz, ela também afeta o aspecto psicológico. Então uma das comorbidades associadas com a obesidade é a depressão, a ansiedade. Nós precisamos divulgar a importância do não julgamento, né? Muitas pessoas imaginam que o indivíduo está com sobrepeso, obesidade, porque ele quer, porque ele come muito, porque ele tem preguiça, ele não tem força de vontade. E a gente sabe hoje que é uma doença que tem várias causas. Não só um mau hábito alimentar, um sedentarismo em muitos casos, mas como outras causas também. O primeiro tratamento que a gente sempre indica para o paciente é o tratamento clínico, né? O tratamento clínico normalmente envolve o endocrinologista, o psicólogo e o nutricionista. Em casos em que esse efeito clínico, a gente não consegue o efeito clínico, aí o paciente tem indicação cirúrgica. Aí é um pouquinho mais complexo, envolve um número um pouquinho maior de profissionais. Sempre tive problema do efeito sanfone, engordava e emagrecia, engordava 10 quilos, perdia 5 numa dieta. Aí engordava novamente mais 10, e aí tinha que tomar alguma medicação para poder perder. E a partir do momento que eu parei a medicação, eu engordei o dobro do que eu deveria. E depois que eu engordei, eu não consegui mais perder peso. E aí a cirurgia foi a única solução para sair do quadro de risco que eu estava, com as comorbidades que eu estava. A cirurgia bariátrica não é só para perda de peso, ela é para controle de doenças e comorbidades. Então ela traz uma melhora do diabetes, ela pode trazer melhora da hipertensão. Não é só o quilo, não é só a doença, mas é um bem-estar geral e a longevidade, né? Porque a gente sabe que pacientes obesos morrem mais cedo. Não preciso mais usar a máquina, o CEPAP, para dormir. Não tenho mais o refluxo grau B que eu também tinha. Mobilidade, saúde do sono, esporte, tudo eu consigo fazer agora com uma tranquilidade que eu não tinha antes. Eu não conseguia cruzar a perna antes. Não basta você ter uma equipe multiprofissional voltada para o cuidado de alguém, se esse alguém ainda não entendeu que ele precisa ser o ator principal desse processo. Quando a gente consegue incorporar bons hábitos de vida, a gente tem uma melhora tanto na saúde física como psicológica também. Esse ano eu resolvi mudar, né? Eu olhei, aí resolvi mudar. E para mim é um desafio também, né? Na verdade eu estou para dar um impacto sem saber, né? Esse peso todo. E agora pode não estar apresentando nenhum problema, mas na frente pode estar, pode apresentar, né? O primeiro passo tem que ser da pessoa, né? A iniciativa tem que ser vir da pessoa mesmo. Então, se tiver alguém para apoiar, melhor ainda. A cirurgia bariátrica, ela resolve a questão, mas você tem que se resolver antes, você tem que fazer terapia, você tem que seguir a sua dieta, porque senão é todo um trabalho que vai por água abaixo. Então as pessoas, elas têm que se conscientizar que a cirurgia, ela é só um passo. Você tem que continuar dando outros passos, se cuidando, para que tenha completo sucesso. E eu estou bem satisfeita. Depois do intervalo, vamos falar mais sobre a obesidade, causas e consequências. Eu vou receber aqui no estúdio a psicóloga Lívia Borges e o advogado Samuel Marçal. Até já! O Papo Cidadão está de volta. Para conversar com a gente sobre obesidade, estão aqui a psicóloga Lívia Borges e o advogado Samuel Marçal. Sejam muito bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui no nosso papo. Obrigada. É um prazer estar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre obesidade, né? E nós podemos ver que com o passar dos anos, o número de obesos vem crescendo muito. Inclusive, sobre isso, nós temos dados do Ministério da Saúde que mostram que 55,7% da população tem excesso de peso. A prevalência da obesidade de 2015 a 2018 foi de 18,9%. E nós tivemos um aumento de 67,8% no número de obesos. Em 2006, eles eram 11,8%. E em 2018, esse número aumentou para 19,8%. Com base nesses dados, o que nós podemos dizer que tem contribuído para o aumento da obesidade no Brasil? E é um dado extremamente preocupante porque é um mais ou menos a cada cinco brasileiros, né? Tem obesidade. E metade, acima da metade da população brasileira com sobrepeso, né? Então, a gente pode fazer uma reflexão sobre mudanças realmente no estilo de vida, tá? Em termos de sociedade, de uma maneira geral. A gente não está agora particularizando. Mas falando, assim, realmente da sociedade, de uma maneira geral, a gente tem aí o aumento da tecnologia, do uso da tecnologia, do tempo que as pessoas ficam conectadas. Naturalmente, isso tem uma repercussão também sobre a ansiedade. A gente vive, fora isso, a gente já vive também, por exemplo, um estresse em questão de deslocamento, trânsito. Quer dizer, esses engarrafamentos, tudo isso aumenta o nível de ansiedade. A ansiedade, ela está presente também nos quadros de obesidade. É claro que não somente isso, né? Mas, então, isso às vezes faz com que as pessoas tenham uma alimentação ligeira, por conta até do trabalho, por conta do deslocamento, não voltam em casa. Então, não fazem mais aquela alimentação mais saudável, né? Preparada em casa. Então, elas tendem a comer alimentos mais processados, ou então, aquilo que é mais calórico ao invés daquilo que é mais saudável. Outra coisa também, às vezes, o aumento do poder aquisitivo numa faixa da população, e aí começa a pegar os alimentos processados. E isso a gente sabe que não é saudável, né? E aumenta exatamente a questão calórica. Então, assim, e aí, por conta dessa falta de tempo também, diminui o tempo de atividade física, né? De um deslocamento também, a pessoa andando, fazendo atividade de lazer. Então, esse tipo de coisa envolvida, é claro que não somente isso, né? Mas isso tem um impacto, sabe? Sobre a qualidade do sono da pessoa, a qualidade, então, da ingesta alimentar, né? E isso depois tudo tem, vamos dizer assim, se avoluma, entendeu? De uma forma que, às vezes, não é saudável. Eu vou chamar agora para a conversa uma participação que nós recebemos pelo Instagram, que é da Andressopim. Ela quer saber quem pode ser considerado obeso. Ok. Bom, a obesidade, ela tem uma previsão legal, considerando o obeso, quando ele é laudado como obeso, como um portador de necessidades especiais. É uma coisa para ser observada também, que é o terceiro maior ônus social hoje, né? Perdendo apenas para homicídios e para o álcool. Então, a obesidade, ela tem um custo social bastante elevado. Agora, quando a pessoa é considerada obesa, quando ela passa por um protocolo, e esse protocolo que vem do SUS ou vem do seu médico particular, mas existe um protocolo da Associação Médica, da Organização Médica Mundial, que determina quais são os graus de obesidade inicial e obesidade mórbida com risco de vida. Então, o obeso, ele é considerado obeso ou obeso mórbido, depois de seguir um determinado protocolo. E é esse protocolo que dá a ele os direitos que estão previstos na lei. E é bom a gente lembrar que obesidade, ela é uma doença, não é? Não é para ser tratado como uma escolha ou como, Ah, aquela pessoa é obesa porque ela quer. Não, ela tem uma doença, né? Exatamente. Há muito preconceito, realmente, na sociedade com relação a isso. Sempre aquele olhar, assim, que a pessoa é por desleixo ou é porque realmente não tem autocontrole. Então, coloca toda a responsabilidade no indivíduo, sem considerar as outras variáveis que acometem, que geram, na verdade, essa doença. E para as pessoas poderem também até ter um auxílio, né? A conseguirem sair dessa doença, conseguirem sair da obesidade, a lei fala de alguma cobertura que os planos de saúde têm que fazer, algum atendimento prioritário no SUS? A lei fala de alguma coisa sobre isso? Então, começa na Constituição com o artigo 5º, que faz parte das cláusulas pétreas, né? Que diz que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, é a obrigação do Estado cuidar de uma situação tão séria e tão crítica quanto a obesidade. Quando é que ele vai ter acesso a esse direito? Quando ele provoca a justiça. A máxima do direito diz que o direito não socorre os que dormem. Então, é preciso que a justiça seja provocada para que os direitos sejam válidos. E aí entra a responsabilidade do Estado de informar o cidadão. Poucos cidadãos sabem que a obesidade, por exemplo, é uma doença. Muitos acham que é um estado momentâneo que a pessoa sai dele quando quiser. E não é bem assim. Não é uma verdade. E para a pessoa conseguir também sair dessa doença, que já que não é um estado momentâneo, como a gente colocou aqui, é muito importante o acompanhamento psicológico, não é? Sim, a gente sempre fala da importância do tratamento multidisciplinar. Então, é um acompanhamento com o psicólogo, com o endocrinologista, com o nutricionista. Para daí, depois, se for o caso, fazer um tratamento cirúrgico. Então, é preciso passar por esse acompanhamento, por esse olhar diversificado. E como é que essa pessoa tem acesso a esses tratamentos, né? Essa equipe multidisciplinar? Porque muitas vezes ela acredita que vai ao posto, aí tem uma consulta ali de rotina, faz um check-up, mas ela nem sabe que muitas vezes ela pode ter acesso a essa equipe para poder tratar a obesidade. Exatamente. E aí, voltando na sua pergunta ali atrás. Quando um plano de saúde recebe uma pessoa, né? Porque o plano de saúde tem o poder de aceitar ou não, por conta de uma doença pré-existente. Mas quando ele recebe uma pessoa e essa pessoa é diagnosticada já dentro do plano de saúde com obesidade, o plano de saúde é obrigado a seguir todos os protocolos, inclusive de cirurgia reparadora estética de excesso de pele, por exemplo. O SUS também tem essa obrigação, quando o cidadão é um cidadão atendido diretamente pelo Estado. O SUS tem a obrigação de fazer todo o protocolo de atendimento, os riscos cirúrgicos ou o risco cirúrgico, e conduzir essa pessoa para um momento de cirurgia e depois para a sua reabilitação pós-cirúrgica. Veja que interessante, como é importante na questão da prevenção, municiar o cidadão dessa informação, tanto nesse nível, que a pessoa já tem a doença, quanto na primeira infância, mudanças de hábitos familiares para que essa criança inserida naquele contexto já aprenda uma nova forma do cuidado com o corpo, de saber como se alimentar, quer dizer, hábitos nocivos, que nem a gente fala que em casa as pessoas têm, né, de assistir televisão, comendo, fazendo as refeições. Então, ali as pessoas acabam comendo mais do que necessário. Então, essa prevenção, quando a gente sugere também, né, e a gente precisa que o Estado esteja ali presente, desde a primeira infância, dando essa informação, levando isso para as escolas também, no nível educacional, ou seja, é família, é escola, é sociedade, de uma maneira geral, amparada pelo Estado. Nós vamos fazer uma pausa rápida na conversa, mas a gente continua logo depois do intervalo. Viu? Não saia daí. Estamos de volta com o Papo Cidadão, e hoje a nossa conversa é sobre obesidade. Comigo aqui no estúdio, a psicóloga Lívia Borges e o advogado Samuel Marçal. Nós estávamos falando sobre a questão da remoção de pele, e, inclusive, o STJ tem uma decisão que fala que os planos de saúde são obrigados a custear essa remoção de pele, porque é uma questão de saúde, não é? Muitas vezes o plano fala que é estético, mas é uma questão de saúde. Ela é uma questão de saúde e ela é uma questão estética, sim, também. Hoje o direito trata isso como uma questão estética porque é o direito da personalidade. Então, muitas vezes a pessoa, ela continua com alguma deformidade quando ela tem acesso de pele. Então, ela precisa ter reintegrada o seu status de cidadão, não é? E essa remoção de pele é uma sequência do tratamento. Então, o tratamento não termina quando você faz uma redução bariátrica, por exemplo, ou qualquer outro procedimento. Ela tem uma sequência e é um protocolo, não é? Olha que interessante como o olhar precisa ser individualizado, porque para algumas pessoas que de repente tenham também um transtorno desmórfico corporal, ou seja, aquelas pessoas que têm uma preocupação excessiva, e aí obviamente tem sintomas muito específicos também, e que fazem a bariátrica e que depois fazem a remoção também da pele, não se sentem satisfeitas por conta do transtorno desmórfico. E aí precisa de um outro tratamento que é psiquiátrico acompanhado. Por isso que a avaliação é importante, porque às vezes a pessoa joga toda a sua expectativa na bariátrica e depois na cirurgia estética e não se sente satisfeita. Mas ela não se sente satisfeita não é porque ela não queira, mas porque ela tem um transtorno. E esse transtorno também precisa ser tratado. Nós vamos chamar agora mais uma pergunta dessa vez, que nós recebemos pelo Facebook, é da Caroline. Ela quer saber por que as pessoas com IMC-Auto estão sendo barradas nos concursos por alegação de saúde. Eu já ouvi isso mesmo de pessoas que foram barradas, por exemplo, em processos seletivos, vamos dizer, das Forças Armadas, por conta do IMC-Auto. Isso pode? Pode. Pode porque é o que está, vamos dizer, está escrito que pode. Está no edital, por exemplo, do concurso. E esse edital é válido? Então, sim. Imagina você participando de um concurso para bombeiro e o concurso de bombeiro determina qual é a altura mínima, qual é o peso máximo. Por quê? Porque você vai trabalhar protegendo vidas. Então, obviamente que se existe no edital, ele tem um objetivo. Ele não pode ser discriminatório. O edital nunca pode ser discriminatório. Então, se o cidadão tem dúvidas a respeito do teor do edital, que ele está previsto daquela forma, de maneira exagerada, fora de propósito, sem equilíbrio com a função, você pode requerer um remédio jurídico para participar daquele concurso e, se for aprovado, estar lá. Agora, hoje no Brasil, dificilmente os concursos estabelecem critérios de IMC que não tenham relevância para a função. Normalmente tem e tem bastante relevância para a função. E além dessa questão dos concursos, quando a gente fala de obesidade, a gente também fala da nossa vida cotidiana, de pessoas que precisam acessar certos, por exemplo, um cinema, um ônibus, enfim, um avião, viajar. Como é que ficam essas pessoas em situações como essa, que muitas vezes não tem um local para elas sentarem, um local adequado, elas passam por constrangimento. Como é que elas ficam nessas situações? A gente ainda não tem uma cultura de acessibilidade. Quer dizer, pensando na necessidade do outro. Isso em todos os estabelecimentos. Então, assim, a gente já vê um movimento maior com relação a isso, porque ainda na cabeça das pessoas, a acessibilidade é rampa. Então, acessibilidade é a comunicação clara, uma informação como essa de chegar até as pessoas que precisam. Se tiver uma deficiência intelectual, essa informação tem que ser colocada de uma maneira mais simples para que essas pessoas possam entender. Isso tudo é acessibilidade. Então, esse cuidado com a largura da passagem, das portas, das catracas, tudo isso é a pensar no outro. E, às vezes, a gente vê um comentário assim, ah, mas é só uma pessoa, então só para uma ou duas pessoas. Não importa para quantas, não estamos falando de quantidade, nós estamos falando de pessoas. Então, todas as pessoas são importantes, porque é uma vida. Então, é mudança cultural, sabe? Mas isso também tem que começar nos cursos superiores que formam os engenheiros que vão fazer isso. E com relação à lei, tem alguma coisa que fale sobre acessibilidade para pessoas com obesidade? Tem. Primeiro que existe uma parte subjetiva da lei que garante, inclusive, as ações para esses casos. Ninguém deve ser submetido a constrangimento, por exemplo. Então, se a falta de acessibilidade submete uma pessoa com obesidade a constrangimento, ele pode acionar juridicamente aquela empresa, aquele local ou o Estado, inclusive. As pessoas falam, puxa, dá muito trabalho. Tudo na vida dá trabalho. Ficar parado dá trabalho. Então, a ação gera resultado. Tem muito mais resultado quem age. Quem age rápido, mais resultado ainda. Então, nós recomendamos para o cidadão, se sentiu que, por causa da sua situação, um obeso, por exemplo, está sendo submetido a constrangimento, o ônibus que ele pega todo dia, ou a escada que ele sobe todo dia, a calçada que ele atravessa todo dia, o avião que ele tem que pegar rotineiramente, qualquer situação dessa, contrate um advogado, acione alguém que entende da lei para fazer valer o seu direito de personalidade. Nós temos mais uma pergunta, dessa vez do Instagram, da Juliana Rodrigues. Como ajudar alguém obesa mórbida a reconhecer que precisa de ajuda? Muitas vezes as pessoas, elas ainda não reconhecem que precisam dessa ajuda, não é? A gente tem um aspecto cultural também de preconceito a buscar ajuda psicológica. Então, admitir que tem um problema, admitir que precisa de ajuda, porque às vezes as pessoas tendem a querer dar conta sozinha de tudo, e que se pedir ajuda é questão de fraqueza, e não é. Então, é mudança cultural também para a gente tirar, pelo menos, essa barreira do preconceito. Então, uma pessoa próxima, o que ela pode fazer? Ela pode se aproximar, adquirir uma certa confiança, trazer situações e evidenciar para essa pessoa como ela poderia estar sem aquele sofrimento, que aquela situação gera um sofrimento. E é um sofrimento muito grande que só quem passa sabe o que é. Então, quando você, por amizade ou sendo alguém da família, começa a colocar mais... Uma coisa é fundamental, não ter um olhar de julgador. Não fazer juízo de valor sobre a situação da pessoa e nem se que ela dá conta, ou que não dá conta, não pressioná-la nesse sentido. Não assumir também a responsabilidade que é da própria pessoa, que isso é um outro equívoco. Porque aí, se a pessoa ficar com raiva, ela vai ficar com raiva de você. E ao invés de ficar com raiva, dá a situação. Porque essa insatisfação com a situação, ela é necessária para que a pessoa se perceba digna e que ela possa ter uma vida melhor, com melhor qualidade de vida, né? Então, é importante confrontar isso, a questão da baixa qualidade de vida, o sofrimento. E não julgar, isso é fundamental. Ter uma escuta realmente qualificada, ouvir o que a pessoa tem a falar. E é interessante que, em algumas situações, essas pessoas com a obesidade mórbida, elas tendem ao isolamento. Elas começam a evitar o contato social. Tem, às vezes, até uma certa inabilidade para lidar com essas emoções também. Prefere, então, se esquivar. Então, às vezes, é ajudar essas pessoas no meio desse processo para que elas não fiquem tão isoladas. E que, progressivamente, elas comecem a aprender a gerir as próprias emoções. Porque isso vai fazer parte do tratamento também. E isso, às vezes, você também aprende com um amigo. Não precisa ser só no psicólogo. Então, isso, um amigo, pode ajudar. Pode estar junto. Porque, às vezes, a pessoa está precisando que você caminhe junto com ela. Você não vai assumir a responsabilidade dela. E aí, depois, como a cereja do bolo, você sugere um tratamento. E, se for o caso, acompanhe. Não tem problema algum você chegar numa primeira consulta. Vai junto. Não veja problema algum. Porque essa coisa de achar que o outro tem que ser forte o tempo todo, essa cobrança por isso, é demais. É demais. Não somente para esses casos, mas para inúmeros casos. Então, vá junto. Vá junto com o seu amigo, com o seu familiar. O nosso papo está muito bom, mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui no Papo Cidadão. Agradeço pelo convite e pela relevância do tema. Com certeza. Muito obrigado por estar aqui. É um prazer falar com vocês e bater esse papo. Eu conversei com a psicóloga Lívia Borges e o advogado Samuel Marçal. Quero agradecer também a você que participou enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.